Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas rotinas de skincare diurna. Eu falo minhas porque eu tenho duas rotinas diferentes de manhã. Uma que eu faço antes de caminhar e uma que eu faço depois, quando eu volto e tomo meu banho. Bom, então a rotina antes de caminhar eu já fiz, porque eu já fui caminhar de manhã. E agora, né, depois que eu tomei banho, eu vou fazer a minha outra rotina. Só que de qualquer forma, eu vou passar com vocês os passos que eu faço antes, porque assim, né, eu mostro essas duas rotinas diferentes pra vocês. Bom, então a primeira rotina, eu nunca lavo meu rosto, eu não tenho costume mesmo, assim, de lavar. Então, mesmo sem, antes, né, de caminhar, eu já não lavava meu rosto. No caso, eu tava usando essa Essence Glycolic de Kodaly, que já acabou, no caso, acabou hoje ela. Mas eu tava usando, eu tava gostando bastante, assim. Eu acho que como ela é muito pequenininha, eu não vi tanta diferença. Mas, pelo menos, ela não tem álcool e não me deu nenhuma alergia, nenhuma reação. Então, essa daqui eu gostei. Eu teria a grandona dela, só que como eu tenho outro tônico aqui, eu optei por não comprar agora. Mas, essa daqui era a que eu tava usando. E ela pode ser, sim, usada na rotina diurna também, tá? Ela, eu usava só nessa primeira parte. E de noite era uma outra rotina. E também, quando eu voltava, era um outro produto. Mas, se você usar protetor solar, você pode usar ácido glicólico de dia, tá? Então, essa daqui acabou, então, eu nem vou falar muito mais dela. E aí, agora, eu vou começar a reutilizar o meu tônico anti acne da Salve, que é o meu tônico favorito. Eu acho que ele realmente faz muito pela minha pele. E eu gosto muito desse tônico. Então, tirando agora essa da Kodaly, que acabou, eu vou colocar esse de Salve. E aí, eu tento sempre deixar a minha rotina, ela bem básica. Tanto essa primeira, como a segunda. Porque a minha pele, ela tem estado bem reativa. Então, eu tô tentando deixar ela o mais simples possível. Bom, depois do meu tônico, eu venho com o meu cérebro antioxidante. Isso daqui é de vitamina C, de avene. É um menorzinho, assim, tem 15ml. E eu gosto muito desse cérebro, gente. Já é o meu segundo. Eu tenho que comprar o de 30ml. Mas como eu peguei uma promoção, acabou que eu recebi esse daqui numa comprinha. E ele é muito, muito bom. Porque é muito suave na pele. Tem um cheirinho. Então, quem tem um pouquinho de alergia à fragrância, tem fragrância. Mas é super leve, tá? Eu mesma que não gosto, super me adaptei com ela. E ela não deixa a minha pele sensível. Não me causou acne nem nada. Então, foi a minha vitamina C favorita que eu testei nos últimos tempos. Eu gostava muito da da Biosance. Mas aí, né, Biosance sai do Brasil e não tem mais como comprar. Então, eu tô usando essa daqui. Como eu falei, né? O meu segundo tubo de 15ml. E eu vejo que realmente deixa a minha pele mais luminosa. Sabe? Toda vez que eu uso, eu sinto que a minha pele, ela dá uma uniformizada, assim. Eu gosto muito, muito desse cérebro. E aí, eu passo direto pro meu protetor solar. Eu não costumo usar hidratante nessa primeira rotina. Eu uso só depois. O protetor que eu tenho usado é esse de Creamy. Que eu gosto muito dele, só que eu só uso ele quando eu tô na praia, na piscina ou vou caminhar. Porque antes da maquiagem não dá. Ele tem uma textura leve, assim. Fica sequinho na pele. Mas ele esparela muito. Principalmente aqui, quando eu tô usando maquiagem. Então, eu deixo ele sempre só pra isso. Só pra ir acabando. Já eu vou mostrar a textura pra vocês. Porque, ó. Tá vendo que ele é bem aquoso? E ele não é um protetor ruim. É só que com maquiagem não tem como. Então, ele espalha muito bem. Só que ele pode, sim, deixar um pouquinho de aspecto esbranquiçado. Na minha viagem pra Bahia, quando eu tava um pouquinho mais bronzeada, eu fui passar e eu vi que ficou levemente esbranquiçada a minha pele. Então, realmente, é um produto que eu só uso pra essas ocasiões. Se ele funcionasse embaixo da maquiagem, ia ser muito bom. Porque ele é bem sequinho, sabe? Mas como ele funciona, eu só deixo ele pra caminhada mesmo. E aí, eu passo já pros meus lábios. Pros lábios, eu costumo hidratar. Só que como eu tenho esse protetor labial FPS30 de salve, eu gosto de usar também. Porque, assim, não dá pra ver tanta diferença agora, né? Mas essa área ao redor dos lábios, a gente vai perdendo a coloração, né? Então, o máximo que eu consigo hidratar... E eu posso usar agora também. Gente, isso aqui é tão levinho que dá pra usar o dia inteiro. E não tem gosto, tá? Mesmo tendo o protetor solar nele, não tem gosto. Então, é super tranquilo de usar. Outro que eu tenho também, que é de FPS, é esse aqui da Lip Ice. Só que aí o FPS dele é 15, o da Salve é 30. E ele é gostosinho. Esse daqui é de morango. E ele é mais barato. Dá pra comprar um kitzinho dele com outros dois. Que é esse daqui de maçã verde, que também é muito gostoso. E esse que não tem sabor nenhum, que é um azulzinho. Eu ganhei um kitzinho desse com três. E o preço é bem legal. A única coisa é só que o FPS dele é menor, tá? Mas ele também é muito gostoso. Porque ele é de morango. E é bem suave, assim. Não fica com gosto nos lábios, sabe? E hidrata bastante. Então, são duas dicas de protetores labiais pra vocês. E aí, eu não passo maquiagem pra fazer caminhada nem nada. Porque eu não gosto de sentir que a minha pele tá com produto de maquiagem, sabe? A única coisa que eu passo é um sérum nas minhas sobrancelhas. Porque eu não consigo ficar sem as sobrancelhas feitas, sabe? Eu vou até passar agora. Porque eu sempre deixo a sobrancelha com gelzinho. Porque ela é muito rebelde. Então, ela fica caindo o dia inteiro. Aí, eu faço na minha rotina pré-caminhada e na pós. Se eu vou sair, né, fazer maquiagem, eu prefiro usar o da Karen. Porque eu acho que ele realmente segura bem. Mas, pra caminhada, esse daqui da Balne, ele é baratinho e ele dá super certo. Ele não fica peguento, não deixa a sobrancelha dura e também não deixa ela cair. Então, pra mim, esse daqui tá de bom tamanho. Eu uso ele como parte da rotina de skincare mesmo e não como maquiagem, tá? Bom, aí fui caminhar. Gente, eu admito que assim, no corpo eu não passo nada. Eu não costumo passar produtor solar no corpo porque a gente vai antes das 10 horas. Então, é um horário que o sol tá até gostosinho, sabe? E se der uma queimadinha, eu não ligo. Por mais que a gente devesse passar, né? Então, eu não uso nada no corpo. Bom, aí a gente volta da caminhada e eu só lavo meu rosto no banho. Eu uso o sabonete que tiver lá no momento tal da Biosance, que eu tô terminando com ele. Mas, qualquer sabonete é só pra poder lavar mesmo. Porque aí eu fico suada e eu gosto de lavar o rosto quando eu tô suada. Aí, quando eu saio do banho, eu já vou direto pro meu serum. E aí, eu já vou aplicar aqui com vocês, porque eu não fiz a minha skincare ainda. Dá pra ver que eu ainda tô de cabelo molhado, né? E eu tenho usado esse Crianance, que é um serum pra acne de avene. Eu comprei esse daqui e aí que eu ganhei o serum de vitamina C. Se você não tá no meu grupo, lá no Instagram ou então lá no Telegram, você não viu essa promoção. Mas, se você comprasse qualquer produto de avene, você ganhava uma vitamina C. Foi assim que eu ganhei a minha. Esse daqui, ele tem álcool, mas o álcool dele é álcool isotopílico. Eu não sei qual que é a diferença dos álcools e eu não tinha visto. E vocês sabem que eu tenho um pouco de alergia a álcool, né? Eu vou colocar um pump aqui. Ele, na verdade, eu dou meio pump, porque um pump dele eu acho que é muito pro meu rosto. Ele tem, sim, um cheirinho de álcool. Ele tem uma textura muito boa. Assim como o serum de avene, a textura dele é muito boa, sim. Ele absorve muito bem na pele e espalha muito bem também. Então, o que eu faço? Quando eu vou aplicar no rosto, eu seguro a respiração. Porque eu não gosto de sentir cheiro de álcool. Só que esse álcool, eu não sei se é muito diferente dos outros tipos de álcool que me dão reação, mas ele não me deu nada. Eu fico sem respirar. Pra não poder sentir esse cheiro de álcool. Enfim, esse tempinho que eu fiquei falando com vocês, que eu coloquei na minha mão, ele já secou. Porque justamente o álcool, ele geralmente é usado em produtos de skincare, porque ele seca muito bem na pele, né? Deixa a pele sequinha. Só que, infelizmente, a minha pele tem alergia. E aí, ficou meio sequinho na hora de passar. Mas meio pump dele, gente, serve pro rosto todo, tá? E eu tenho até gostado muito dele. As minhas acnes, elas são mais pontuais, assim. E às vezes é mais por conta de alguma reação alérgica, do que tanto por acne hormonal, sabe? Então, pro que eu tô precisando, ele funciona muito bem. E eu não sei se pra todos os tipos de acne ele funciona, mas eu comprei ele porque eu vi muita review boa na internet sobre. Se você já usou, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência com esse produto. Porque eu tenho gostado. E como eu tô tentando deixar a minha rotina mais simples, eu tô usando um serum anti-acne, que é o que eu tô precisando no momento. E aí, eu tento deixar uma rotina mais de limpeza, de tratamento, hidratação e proteção, só. E aí, na minha rotina noturna, é a que geralmente eu uso mais produtos fortes. Só que também eu tô deixando ela bem neutra pra ver se a minha pele dá uma leve controlada. E aí, eu venho com o meu hidratante. Tem vários hidratantes que eu gosto, mas recentemente eu recebi novamente o Moisture Search 100 Horas da Clinique. Gente, esse daqui eu fiz publicidade pra eles há muito, muito tempo atrás, quando lançou essa versão aqui. E eu sou apaixonada por ela. É um hidratante que eu indico pra todo mundo. Assim, se você tem pele seca, tem pele mista, oleosa, eu acho que ele funciona muito bem, porque ele é um hidratante leve, só que ao mesmo tempo ele hidrata muito bem. Então, ele tem uma textura assim, ó, de gel muito suave e deixa a pele aveludada. Além do que, eu consigo usar por baixo da maquiagem. Tem produtos que, às vezes, quando a gente vai usar embaixo da maquiagem, acaba pesando muito, ou então, como no caso do protetor da Creamy, acaba esfarelando. Esse daqui, eu acho que ele é muito bom pra usar como pré-maquiagem. Eu não costumo usar primer quando eu vou fazer a minha maquiagem, então, uma boa hidratação já resolve. E aí, você pode usar ele tanto na rotina diurna, quanto na rotina natura. Ele realmente é pra todos os tipos de pele. Eu pensei, ai, gente, eu amo. O cheirinho dele é bem suave, sabe? Eu arrisco dizer que é o meu hidratante facial favorito. Eu realmente gosto muito dele. E ele rende muito bem. Ele não deixa a pele sequinha, sabe? Como alguns hidratantes pra pele oleosa. Mas eu acho que ele deixa ela equilibrada. Eu acho que deixa hidratada, mas, ao mesmo tempo, não deixa aquele aspecto oleoso. Tá vendo? Que minha pele não tá brilhando, brilhando. E aí, depois do hidratante, eu venho com o meu protetor solar novamente. Se eu vou ficar em casa e não vou usar maquiagem, eu uso, de novo, o da Creamy, porque eu trabalho de frente pra uma janela. Então, como eu tenho bastante manchinha, eu tenho medo de usar esses produtos, né? Como serums, assim, que, às vezes, tem um ácido. E deixar essas marquinhas mais escurinhas. Então, eu sempre uso protetor. Só que, como hoje eu vou aplicar maquiagem, né? Eu tenho outros vídeos pra gravar, eu vou usar o meu favorito de todos, que é o Isdine. E eu só não uso ele na minha rotina de caminhada, justamente porque eu tenho outros produtos, né? Outros protetores solares, que eu não consigo usar com maquiagem. E como esse daqui eu consigo, eu deixo ele guardadinho pra quando eu vou fazer uma maquiagem. Ele tem uma textura super fluida também, e ele deixa a pele sequinha. Então, assim, mesmo deixando a pele sequinha, ele não esfarela, o que eu acho incrível. Eu vou mostrar pra vocês a textura. Esse daqui, eu já não sinto que minha pele fique esbranquiçada, tá? Mas quem tem a pele mais escura que a minha já usou, pode me deixar aqui nos comentários pra gente saber também, tá? Ele tem uma textura muito leve, ele espalha muito fácil, mas também tem que aplicar logo, porque depois ele seca. E ele deixa um glow, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar. Aqui, com o protetor aquecer. Dá pra ver que deixa um leve glow? Só que ainda assim, não é aquele glow de oleosidade. Eu amo esse produto. E o cheirinho dele, eu amo cheiro de protetor solar, tá? Eu sei que muita gente gosta de cheirinhos diferentes, assim, em produtos, e que não gosta de cheiro de protetor, mas é o meu cheiro favorito de produto, é cheiro de protetor solar. É aquele antigo, tipo, sandal. Eu amo, amo, amo. Aí, a quantidade de protetor solar depende muito de cada pessoa. Tem gente que faz a regra de dois dedos, tem gente que faz de três. Eu meio que já peguei o jeito que eu aplico na minha mão, então eu faço aqui na minha palma. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Ó. Eu coloco essa quantidade que eu acredito que dê três dedos, tá? Só que como eu tô acostumada, aí eu espalho assim e venho aplicando. Uma coisa que eu já vi, e eu não sei se isso tem algum problema ou não, mas eu prefiro não fazer, é de pessoas que costumam aplicar protetor solar fazendo massagem no rosto como se ele fosse um hidratante. Eu simplesmente pego, aplico e deixo. Eu não fico massageando muito, sabe? Eu não sei se alguém também... Tô cheia de perguntas nesse vídeo, né? Se alguém também sabe sobre isso, me deixa aqui. E essa quantidade é só pro rosto. Pro pescoço e colo, aí eu colocaria mais quantidade de produto. Só que eu admito que eu não tenho muita paciência. Se às vezes eu coloco uma quantidade a mais, tanto de hidratante, quanto de protetor solar, e eu vejo que tá sobrando, aí eu trago. Mas eu esqueço de ficar passando, sabe? Outra dica que eu quero dar. Aqui eu tô conversando com vocês, então dá esse tempo maior. Normalmente na minha rotina, eu aplico um produto, eu vou fazer uma coisa, depois eu aplico outro. Eu sempre deixo um espaço de tempo, mais ou menos de dois minutos, a cinco minutos, dependendo do que eu tô fazendo. Porque se eu aplico um produto por cima do outro, muito rápido, então apliquei um produto, depois já venho com o outro, a chance do primeiro produto não ter secado e isso fazer eles não aderirem, fazer esfarelar é grande. Então eu aconselho vocês a passarem, dar um tempinho, passar outro produto e assim por diante. Porque tem muito produto que tem a formulação diferente, então às vezes eles podem não combinar entre si e isso fazer com que a sua maquiagem depois, ou então a própria função do produto seja prejudicada, porque você não vai estar dando o tempo de aderência dele na sua pele. Outra coisa também, às vezes quando eu saio do banho, como tem estado calor, eu tenho tomado um banho gelado de manhã, então eu não sinto a necessidade de fazer isso, mas às vezes é gostoso. Se eu saio de um banho muito quente, eu aplico uma água termal, essa daqui é a minha favorita, eu já usei diversas, dessa água de uva da Codaly, quem me acompanha há muito tempo lá no Instagram já viu muitas vezes essa água e realmente eu gosto muito dela. Eu não sei dizer pra vocês exatamente o que uma água termal muda tanto assim na sua pele. Essa daqui é uma água que eu gosto muito porque ela acalma a minha pele, ela dá essa leve hidratada assim e me ajuda muito porque minha pele sai muito ressecada do banho. Então eu gosto dela, eu gosto do cheirinho, eu gosto da sensação e a bruma dela também é bem aberta, não é aquela bruma que dá um soco na sua cara, sabe? Será que deu pra ver? Acho que tá tudo branco, né? Não sei se vocês conseguiram ver. Mas ela é bem suave, então eu gosto muito dessa água aqui. E tem tamanho menor, tá? É que como eu uso bastante, eu já comprei esse tamanho grandão aqui. Bom, gente, então é isso. Essas são as minhas rotinas de urnas de skincare. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais de uma rotina ou então quiserem me contar qual a sua rotina de urna aí favorita, quais produtos você tem usado, me deixa aqui embaixo, eu vou adorar saber. Se vocês têm alguma dúvida, podem me chamar lá no Instagram ou então deixar aqui embaixo. A lista de todos os produtos vai estar na descrição também e no primeiro comentário fixado. Então se vocês gostaram, me deixem um joinha, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!